Maravilha, maravilha, seja muito bem-vindo, estou muito feliz aqui de estar falando com você nessa semana tão especial. Se você está alerta aí no Facebook, no seu e-mail, em qualquer lugar que você estiver, você vai estar vendo um monte de gente falando sobre algo chamado Blogmatic, que é um sistema que permite com que qualquer pessoa crie sites de vídeos com extrema facilidade, de forma automática. E o Blogmatic é um sistema 4 em 1, que dá absolutamente tudo para você, que você precisa para criar um negócio online de sucesso. Plugin de WordPress, tema de WordPress, um criador de banners, e o principal e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui para falar com você. Um treinamento completo, ministrado por esse superstar da internet, que é o Bruno Marinho. Vou fazer uma introdução bem rapidinha aqui. Periodicamente, eu sou abordado por profissionais lá dos Estados Unidos que querem lançar produtos aqui no Brasil. E quando isso chega para mim, tem alguns produtos que eu não domino. Por exemplo, eu não trabalho com sites de vídeo. E como a ferramenta fala exclusivamente sobre sites de vídeo, eu fui atrás dessa fera, que é um profissional que eu respeito muito e que sabe absolutamente tudo sobre sites de vídeo. E hoje o Bruno Marinho vai mostrar exatamente um pouco sobre esse universo tão lucrativo e que pode fazer você mudar sua vida e ganhar muito dinheiro através da internet. É ou não é, Bruno Marinho? Seja bem-vindo. Fala, Fernando Nogueira. Muito obrigado pelo seu voto de confiança, por fazer esse convite, de estar lançando essa ferramenta fantástica que é o Blogmatic. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Marinho, sou professor e empreendedor há mais de 10 anos. E nos últimos 5 anos, Fernando Nogueira, eu tenho utilizado a estratégia de criação de blogs de vídeos em piloto automático. E agora, quem está assistindo vai ter a oportunidade de ter o melhor plugin do mercado para a WordPress para realizar a importação de vídeos em piloto automático. E nesse nosso bate-papo aqui, eu quero comentar melhor sobre esse modelo de negócio e todas as suas possibilidades e oportunidades. Show de bola. Bruno, tem gente aqui da minha lista, da minha audiência, eu também estou fazendo anúncios aqui, a gente vai atingir muita gente e talvez tenha uma galera aí que ainda não te conhece e tal. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua experiência, como você entrou nesse mercado, alguns dos resultados e o que te credencia a mostrar esse fabuloso mundo dos sites de vídeo. Então, vamos lá, Fernando. Como eu disse, eu já atuo com marketing de afiliados há mais de 10 anos. E nesses últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de ter vários negócios na internet. E um dos negócios que me gera mais lucro são os sites de vídeo em piloto automático. Nesses últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de ajudar milhares de empreendedores no Brasil e no mundo a conquistarem a sua liberdade financeira por meio de um negócio digital. Fernando, eu adoro essa estratégia de blog, principalmente para quem está começando nesse mercado. Para quem está começando nesse mercado, é muito difícil gerar tráfego. E como diriam os americanos, no traffic e no sales, para quem quer ter resultados vendendo produtos físicos e produtos digitais na internet, precisa de tráfego. E essa estratégia existe para trazer uma possibilidade para o empreendedor gerar tráfego orgânico no Google de piloto automático. Hoje, para quem vai construir um blog do zero, tem a dificuldade para poder escrever um artigo. Fernando, confesso para você, meu amigo, quando eu comecei a empreender com um modelo de negócios chamado marketing de afiliados, eu tive muita dificuldade em gerar as minhas primeiras fontes de tráfego. Porque eu tinha dificuldade em escrever, e eu acredito que a dificuldade de criar conteúdo é a principal dificuldade para quem quer trabalhar com a modalidade de tráfego orgânico. E essa estratégia, você que está assistindo, não precisa quebrar a sua cabeça. Você não precisa ficar horas e horas escrevendo conteúdo. Porque através do blog Matic, você poderá importar vídeos no YouTube. Afinal, os vídeos fazem parte da nossa rotina. E esse é o fato, Fernando, que você e quem está nos assistindo não pode negar. Então, imagina só a possibilidade de você não precisar mais quebrar a cabeça escrevendo conteúdo e criar um site com 200, 300 mil artigos. Tudo isso em piloto automático, importando os melhores criadores de conteúdo no YouTube. É essa a possibilidade que eu quero apresentar hoje para você, Fernando Nogueira, e para todo mundo que está nos assistindo em criar um negócio digital importando vídeos no YouTube. E já respondendo algumas dúvidas que aparecem no Facebook, no meu WhatsApp, de muitas pessoas me perguntando, Bruno, será que essa importação de vídeos é ilegal? E a resposta é não. Porque o próprio YouTube nos permite incorporar vídeos. Se você entrar lá na seção compartilhar de qualquer vídeo, você vai ver esse recurso de incorporar, que é um recurso que você coloca qualquer vídeo disponibilizado por um criador de conteúdo no YouTube, seja num blog, num site ou até mesmo nas redes sociais. A tecnologia do blog Matic está na importação desse conteúdo através desse recurso de incorporação disponibilizado pelo próprio YouTube. Imagina só, Fernando, a possibilidade de você hoje criar um blog do zero com mais de 50 artigos. É essa a oportunidade que o blog Matic tem. Legal. Principal, você tocou num ponto que é muito importante. As pessoas querem começar hoje. E você precisa ter uma base para começar o seu trabalho. E não existe nada mais completo do que um blog para isso. Porque lá no blog você consegue gerar audiência, consegue fazer remarketing, começa a gerar lista. E sempre que a gente fala, cria um blog, a pessoa fala, eu não sei escrever. Eu não tenho essa capacidade. Eu não sei, eu não tenho essa habilidade. E, obviamente, quem está começando vai desenvolver isso com o tempo. Então, me explica uma coisa, Bruno. Como é que funciona mais ou menos essa mecânica de ter um blog de vídeos para quem está começando? A pessoa escolhe um nicho, vai escolher alguns canais, puxa vídeo para dentro do canal. Fala mais ou menos aí o que você preparou para os membros do blog Matic. O que as pessoas vão aprender lá dentro? Fernando, a chave do nosso modelo de negócio, para quem está nos assistindo entender, é utilizar esses blogs de vídeos como se fosse YouTube de nicho. Isso mesmo. Afinal, quantas pessoas, enquanto está eu e você aqui fazendo essa entrevista, quem está nos assistindo, quantas pessoas não estão na frente do Google, ou na frente do YouTube procurando as suas necessidades. Seja como emagrecer, como curar da acne, como ganhar dinheiro. Esse é um fato que a gente não pode negar. Existem milhões de pessoas hoje utilizando o mecanismo de busca do YouTube e do próprio Google. O nosso objetivo é criar um site segmentado para solucionar as necessidades de um determinado público-alvo. Se você for procurar hoje um conteúdo sobre emagrecimento no YouTube, você não vai encontrar quais são os principais contribuidores de conteúdo. É muito difícil você filtrar tudo isso, você conhecer diretamente um nicho de mercado. E o objetivo de um site de vídeo é ajudar o usuário final a encontrar um conteúdo refinado. Então imagina só, Fernando, você ter o seu próprio YouTube. É essa oportunidade e essa possibilidade de negócio que nós estamos apresentando com o blog Matique. Então imagina só, Fernando, hoje no YouTube existem vários vídeos disponíveis de maneira gratuita sobre filmes, ou sobre emagrecimento. Imagina você criar o seu próprio YouTube com os melhores filmes dublados, ou então os melhores vídeos sobre emagrecimento, ou então sobre vídeos infantis. Imagina essa possibilidade de você ter o seu próprio YouTube privado com as suas próprias propagandas. É essa possibilidade de negócio, de você utilizar os vídeos do YouTube para você criar o seu próprio YouTube e ter ali uma receita divulgando produtos físicos e produtos digitais como afiliado. Legal. Cara, você tocou em dois pontos que são muito importantes e que as pessoas têm muita dúvida. Primeiro as pessoas falam, mas por que alguém entraria no meu site em vez de ir direto no YouTube? Eu falo isso para você de forma muito simples. Hoje em dia, com a facilidade de um celular, a gente é inundado com muita informação que é valiosa, mas ao mesmo tempo a gente é impactado com muita besteira. E aí entra um papel muito importante que é o de curador de conteúdo. O que é uma curadoria? É quando você faz um pré-filtro e apresenta para a nossa audiência apenas o que é bom. Então vamos lá, você quer fazer um blog sobre emagrecimento, sobre queda de cabelo? Você faz uma pesquisa prévia e vai mostrar para uma audiência apenas o conteúdo que é útil e relevante. E quando isso acontece, você começa a criar uma tribo em volta do seu site. Com isso você cria o seu próprio grupo de WhatsApp, cria o seu próprio grupo de Facebook, cria a sua lista de e-mails e com isso, quando as pessoas querem saber um pouco mais sobre determinado nicho, elas vão recorrer a você. E quando você ganhar essa autoridade através do seu site, apenas compartilhando o melhor conteúdo do YouTube, você automaticamente vai ganhar autoridade, mesmo que você não crie o conteúdo. E com autoridade, o processo de vendas vai ser muito mais fácil. Então essa é a oportunidade que a gente apresenta para você, uma ferramenta que permite você fazer essa curadoria, trazer para dentro de um site os melhores conteúdos do YouTube e monetizar isso. É ou não é? Essa é a nossa ideia, Bruno Marinho. É essa possibilidade de negócio que nós estamos apresentando, da pessoa organizar o conteúdo. Como eu disse, independente qual conteúdo que você vai procurar no YouTube, você não vai encontrar os melhores criadores de conteúdo. E isso você vai gastar um tempo de pesquisa. E o objetivo de você ter um site de vídeos em piloto automático, é ajudar o usuário final. Ele não precisar ficar quebrando a cabeça para encontrar os melhores conteúdos. Você vai reunir os melhores conteúdos no seu site e vai ser muito bem pago para isso. Fora que esse modelo de negócio é muito viral nas redes sociais. A todo momento, Fernando, as pessoas estão compartilhando vídeos. Vamos pegar um exemplo, já que política está em alta aqui no Brasil. Imagina só você criar um site de vídeos só falando sobre política. Sobre os principais criadores de conteúdo que falam sobre política. Você reunir tudo em um só site. E através desse site, você indica desde cursos de inglês, a curso de teologia, curso de todos os tipos para o público que consome política. Então, é você refinar o conteúdo e ser muito bem pago para isso. Ainda mais com a melhor ferramenta do mercado, quando o assunto é importação, que é o blog Matic. Você vai poder importar playlists, vai poder importar por nome de usuário e também palavras-chave. Imagina só você que está me assistindo, você criar um blog sobre cursos de inglês. Afinal, quantas pessoas não querem aprender inglês hoje? E você importar todos os vídeos que estão com a palavra-chave curso de inglês. Aí você pode filtrar e ainda fazer curso de inglês básico. E você refinar e criar um portal só para quem quer aprender inglês. E lógico, ser muito bem pago para isso. Essa que é a nossa oportunidade. É realmente algo muito, muito completo, que é muito legal. E o principal vai funcionar de... É o que a gente fala, é piloto automático que realmente existe. O blog Matic pode trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele fica indo no YouTube, pesquisando novos vídeos e traz para dentro do seu site. Mas não para por aí. O blog Matic, ele se preocupa também em gerar tráfego para você através de tráfego viral social. Toda vez que o blog Matic vai até o YouTube, puxa um vídeo e coloca dentro do seu site, ele automaticamente faz esse processo de fazer a divulgação viral através das redes sociais. Como o Facebook, como o Twitter, por exemplo. E com isso você tem uma máquina que vai se autoalimentando. Puxa um vídeo, divulga nas redes sociais. Quando divulga nas redes sociais, pessoas visitam o seu site. E pessoas que visitam o seu site compartilham o seu conteúdo. E com isso você vai criando uma verdadeira avalanche de tráfego e você vai gerando receita sobre receita. Bruno, a gente já está vendo que isso aqui é um negócio muito completo que vai trabalhar da melhor maneira possível. Você encontrou o melhor nicho, escolheu um nicho. Você escolheu os melhores canais, integrou com as redes sociais. Agora eu te pergunto, como é que eu posso ganhar dinheiro com um blog de vídeos como esses? Fernando, você pode ganhar dinheiro através de duas modalidades de negócio. Que eu gosto de citar, inclusive citei lá no nosso curso de bônus para quem vai realizar a compra do blog Matic. A primeira modalidade de negócios, Fernando, que é o marketing de afiliados. Hoje nós temos várias plataformas a nível nacional, como por exemplo, Hotmart, a Eduz, Monetiz. Você pode ali selecionar produtos físicos e produtos digitais para indicar no seu blog de vídeos em piloto automático. E tem a segunda possibilidade, que é o site under. O que é o site under? É a possibilidade da pessoa, ao acessar um blog de vídeo em piloto automático, ela abre automaticamente uma janela de anúncios. Sem falar, toda vez que a pessoa vai dar um play no vídeo, também abre um anúncio. Então hoje nós temos essas formas de poder monetizar um blog de vídeo em piloto automático. Através de site under e através do modelo de negócio de marketing de afiliados. Então a todo momento você vai anunciar produtos e ser muito bem pago para isso. Eu acho isso fabuloso, Bruno, principalmente por quê? Porque também possibilita a gente ganhar dinheiro sem precisar vender nada. Você sabe, no nosso mercado, muita gente tem essa dificuldade. Como é que eu faço a minha primeira venda? Eu estou sendo nesse mercado há seis meses e ainda não consegui vender. Se você tiver uma estratégia, onde apenas no momento que alguém entra no seu site, você abre uma janelinha e você ganha alguns centavos, você vai começando a ganhar centavinhos e centavinhos. Só que aí eu falo para você, de grão em grão, a galinha enche o papo. E é assim que muita gente está ficando milionária aqui no Brasil. Você provavelmente já entrou em algum site de vídeo para tentar assistir algum seriado que não tem na TV a cabo, que não tem a venda, que não tem aqui no Brasil, e quis assistir isso de alguma forma. Quando você dá o play, automaticamente abre uma janela como aquilo, como aquelas. E quando isso acontece, você automaticamente vai ganhar comissões sem precisar vender nada. E dentro do Blogmatic, eu separei uma lista com uma série de sites como esses que podem fazer você gerar comissões sem vender absolutamente nada. Essa é a oportunidade que a gente está apresentando para você. Uma forma de você realmente tirar da gaveta aquele sonho de trabalhar através da internet, sem dificuldade, eliminando todas essas barreiras que você tinha até hoje. Eu não sei criar conteúdo, não tem problema. O Blogmatic gera conteúdo para você. Eu tenho dificuldade para gerar tráfego, não tem problema. O Blogmatic tem essa estratégia de tráfego viral, social. Eu não sei vender através da internet. O Bruno Marinho tem toda a experiência e traz um treinamento completo para você. Eu tenho dificuldade de fazer a primeira venda. Não precisa vender. Se você utilizar essas estratégias de pop, que eu e o Bruno Marinho vamos passar para você, você vai conseguir ganhar dinheiro sem vender nada. É ou não é uma oportunidade de ouro para quem está começando, Bruno? Fernando, eu brinco com os meus alunos que a criação de Blogs de vídeos em piloto automático é a maneira mais segura e a mais simples para poder empreender na internet. A única coisa que a pessoa vai precisar é ter um domínio. Você pode comprar hoje um domínio de 10 a 15 ou 40 reais um domínio no registro.br a nível anual. E uma hospedagem e o Blogmatic. Tendo esses três elementos, você já tem um blog de vídeos em piloto automático. O segredo está em oferecer a experiência final ao usuário para que ele encontre um conteúdo de extrema qualidade e que você consiga persuadiu a clicar nos banners, a criação de listas e muitas outras estratégias que você pode aplicar utilizando o Blogmatic. Sem dúvida, é a melhor opção para quem quer gerar tráfego orgânico na internet. Legal. Eu estou muito seguro em relação a essa oferta, Bruno, por duas coisas. Primeiro, a gente trouxe para o Brasil uma ferramenta testada e aprovada por milhares de pessoas ao redor do mundo. E segundo, porque eu tenho junto de mim um dos maiores especialistas no Brasil quando o assunto é monetização de sites de vídeos. Então, você que está assistindo a gente agora, você pode ter certeza que você está em excelentes mãos. Se você se interessou, você vai encontrar em algum local desse vídeo, algum botão, algum link, ou eu já te apresento o endereço, que é blogmatic.com.br. Ao acessar esse endereço, você vai dar de cara com essa página lindona e maravilhosa aí, que te apresenta logo de cara. Descubra como ganhar comissões sem precisar vender absolutamente nada através de sites criados e atualizados automaticamente. Que é o que nós acabamos de falar. Sites criados e atualizados automaticamente, tá? E vai mostrar para você que criar um negócio online nunca foi tão fácil. O Blogmatic é a única ferramenta que consegue integrar o YouTube ao seu blog e fazer o compartilhamento viral em todas as redes sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn e o Tumblr, e gerar comissões de formas alternativas. Você pode ganhar até mesmo em dólar. E ganhar em dólar é ainda mais legal do que ganhar em real, porque é como se nós ganhássemos multiplicado por quatro, não é não, Bruno? Com certeza. Legal, cara. O passo a passo é muito simples, tá? Para você ganhar dinheiro hoje na internet, você precisa de três coisas. Oferecer conteúdo atualizado, gerar tráfego e ter uma estratégia. Só que para muita gente isso é difícil, né? As pessoas ficam um pouco perdidas. Pensando nisso, nós criamos o primeiro sistema 4 em 1 aqui do Brasil, que é o único que oferece a você o plugin de WordPress, que faz a integração do seu blog com o YouTube e atualização automática, o treinamento do Bruno, que vai te dar o norte para você ensinar a extrair dinheiro disso, o tema de WordPress, o tema é aquela forma que vai deixar o seu site bonitão, com aquela aparência 100% profissional, além do sistema criador de banners. Esse sistema criador de banners, Bruno, é muito interessante, porque com ele, com o Blogmatic, a gente consegue colocar um banner em cima do vídeo do YouTube de outras pessoas. Então, vamos lá. A gente tem um blog sobre adestramento de cães e temos um vídeo. Como adestrar o seu pastor alemão. Quando a pessoa dá o play, a gente consegue colocar automaticamente dentro desse vídeo, um banner. Que tal comprar um e-book sobre adestramento de cães? Direcionamos a pessoa para a monetice e aí a gente pode ganhar dinheiro ganhando comissões como afiliado também. Isso é muito bom, não é? Fernando, essa prática é bem utilizada pelos grandes portais, como por exemplo a Globo, a R7. Provavelmente quem está nos assistindo já deve ter acessado esses portais, como por exemplo também o UOL. E quando você vai assistir um vídeo, aparece ali um anúncio. E é assim que os grandes portais se monetizam, também utilizando a estratégia de site de vídeo. Se os grandes portais se monetizam assim, você também poderá hoje monetizar o seu blog. independente se você já tem um blog, você também pode aplicar essa estratégia. Exatamente, cara. Deixa eu abrir outra pagininha aqui do lado também, para mostrar mais ou menos como funciona essa história de tema de WordPress. Deixa eu passar para cá. O que é um tema de WordPress? Um tema é quando você deixa o seu blog com a aparência certinha de um blog de vídeo. Então, aqui você está realmente tendo praticamente um YouTube. Aqui estão faltando alguns ajustes, por exemplo, mas você consegue colocar banners, você já puxa, já vem mais informações. A gente consegue puxar até a descrição do vídeo, que pode te ajudar com SEO, colocar vídeos compartilhados. A gente pode encher de banner aqui do lado, a gente pode colocar o seu logotipo, menu. Enfim, está tudo bem certinho já, para você começar a trabalhar. A gente te dá esse tema. A gente não quer te dar um blog simples de aparência feia. A gente já te dá tudo que você precisa. Por isso que é um sistema 4 em 1. E o Blogmatic, para você ter uma ideia, ele foi eleito produto do dia no concorrido mercado dos Estados Unidos. E essa é uma honra que é oferecida apenas aos melhores produtos de marketing digital. O negócio funciona mesmo. Lá vamos ter mais algumas informações. Eu quero que você navegue à vontade e fique muito seguro de saber que você está investindo em uma solução completa. Aqui vai ter um vídeo para você, onde a gente te mostra como criar em 12 minutos, no máximo, um blog completo, rico e que funciona muito bem. Que vai fazer você gerar comissões feito louco. Você vai gostar muito desse vídeo. Eu recomendo que você assista, tá? Assista e você vai gostar bastante. Que é um sistema completo, de interface simples, que permite você trabalhar com poucos cliques. Os blogs são atualizados de forma automática. O Blogmatic faz a busca de forma 24 horas por dia, buscando conteúdo novo no YouTube para você. te permite fazer monetização e inserir banners personalizados. É sucesso em mais de 49 países. Quase 8 mil pessoas já usam a ferramenta. Aqui no Brasil já é um produto avassalador, com milhares de vendas e que já é testada e aprovada por grandes profissionais que você pode ter, que você pode ver aqui. Você vai criar blogs exatamente como esses que você está vendo aqui, de aparência 100% profissional e sobre supervisão do Bruno Marinho. É ou não é uma grande oportunidade? Eu já falei isso mais de uma... Eu já falei isso 10 vezes, mas é porque eu realmente acredito que essa é uma grande solução. Bruno, você tem mais algum recado aí para dar para quem está nos assistindo? Fernando, tem um recado aqui. Na verdade, é poder responder uma dúvida que eu sempre recebo aqui quando o assunto é site de vídeo em piloto automático. Tem muita gente que me pergunta, Bruno, eu sou totalmente leigo quando o assunto é marketing tal. Eu sou leigo ainda, não conheço esse mercado. Esse produto é para mim? E a resposta é sim. Esse produto é para você, independente da sua idade, seja você um homem, mulher, seja você totalmente leigo no assunto. Porque esse produto vai te dar a base para você criar o seu primeiro negócio na internet. Você só vai precisar ter o Blogmatic, um domínio e uma hospedagem. E você vai poder importar vídeos em piloto automático pelo YouTube e criar assim uma audiência. E poder monetizar essa audiência através de site under, que são os anúncios que abrem automaticamente, ou os overlays que são anúncios em cima dos vídeos, ou através de banners na indicação de marcas e afiliados. É a oportunidade perfeita para quem quer criar uma lista de contato, para quem quer gerar tráfego e para quem quer vender todos os dias. Então, se você tem alguma dúvida, não tenha. Porque essa é a melhor opção para você empreender na internet com o melhor custo-benefício do mercado, Fernando. Então, clica no botão abaixo desse vídeo e faça logo a sua matrícula no método Blogmatic. Legal, cara. Acredito muito nisso. Tem outra coisinha aqui, Bruno. Esse produto é vendido lá no exterior por pelo menos cinco ou seis vezes o valor que é praticado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você vai poder investir no Blogmatic. Pagar em 12 parcelas que custam praticamente o preço de uma latinha de Coca-Cola. É dinheiro que você joga fora todos os dias por aí. Quando acabar essa contagem regressiva que você está vendo aqui na página, a gente vai igualar o valor do Blogmatic ao preço que é praticado lá nos Estados Unidos. Então, você não tem muito tempo. A hora de você garantir a sua licença é agora. Se você está vendo esse vídeo nesse exato momento, você tem que acessar blogmatic.com.br, clicar no botão em garantir o seu. Porque nesse período de lançamento também, nós estamos dando para você quatro bônus exclusivos. O treinamento Tático Ucraniana, que vai te ensinar a utilizar ainda melhor o seu blog para gerar ainda mais dinheiro. O treinamento WordPress Express, que vai te ensinar qualquer dúvida técnica que você eventualmente vier a ter. Caçador de Comissões, que vai te dar um grande up. Se você tiver a intenção de trabalhar com tráfego pago, então você vai aprender todos os macetes. E também Velozes e Milionários Miami, que vai trazer toda a estratégia, Bruno, que eu aprendi lá nos Estados Unidos, em Orlando, no meio do ano passado, onde eu vi que uma ex-cabeleireira faturava mais de 14 mil dólares todos os meses utilizando blogs. Então, tudo que você precisa para ter um projeto completo de sucesso na internet está aqui. E lembrando que você tem garantia total e absoluta. Você vai lá, Bruno, você vai investir no treinamento e vai fazer todos os testes necessários, tá certo? Vai testar, vai instalar o blog, vai fazer os testes, vai fazer a sua importação de vídeo. E se você não se sentir satisfeito, você tem garantia total. Manda um e-mail que a gente devolve o seu dinheiro sem qualquer tipo de questionamento. Com esse monte de coisa que a gente falou aqui, fica difícil você não optar por entrar para o blog Matique. Certo, Bruno? Com certeza. Fernando, só um esclarecimento. Quem está nos assistindo e for um investidor consciente, sabe que o valor que nós estamos pedindo pelo blog Matique chega a ser irrisório pelos benefícios que a pessoa vai ter. Principalmente que a possibilidade de construir um ativo na internet. Eu sempre falo para os meus alunos que cada blog de vídeo em piloto automático aqui na minha empresa é como se fosse um soldado no campo de batalha. É esse soldadinho que vai pagar as minhas contas. Esse blog de vídeos em piloto automático me gera mais lucros e mais resultados do que um investimento em poupança. Então imagina só, Fernando, você criar ali um site de filmes dublados ou um site infantil ou um site só sobre o seu time predileto de futebol. E esse site começar a gerar 1.500, 2.000, 5.000 visitas por dia e você converter essas visitas que são usuários digitais em clientes reais é essa possibilidade de negócios que o blog Matique apresenta. Então se você é um investidor consciente, não tenha dúvidas e faça agora a sua matrícula no blog Matique. que tenham acesso ao plugin e o método completo. Legal, cara. Eu concordo absolutamente com você em gênero, número e grau. A gente está falando aqui do começo da sua estratégia, tá? Mas nada impede isso de você ter um verdadeiro império online com centenas de sites trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana enquanto você está lá curtindo com a sua família, se dedicando aos seus hobbies ou até mesmo enquanto você vai tomando coragem de largar esse emprego maçante e chato que você está hoje para, enfim, viver como eu, viver como o Bruno, vivendo, a gente podendo morar onde a gente quiser, trabalhar da forma que a gente quiser e tendo liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. E se eu fosse você, eu não perderia essa grande oportunidade de fazer esse investimento que é mínimo perto do retorno que ele pode te dar. Blog Matique é a melhor opção para você que está querendo começar a criar um império de sites de vídeos através da internet e ganhar comissões todos os dias, mesmo que você não venda nada. Bruno, eu agradeço muito a sua atenção, foi um prazer enorme estar aqui com você, você sabe o respeito e admiração que eu tenho a você, aos seus resultados e ao seu trabalho. E o principal, o que mais me valoriza em você é saber a quantidade de vidas que você já impactou. Eu vejo os depoimentos dos seus alunos, vou abrir só uma parte pessoal, o Bruno Marinho veio aqui para Fortaleza, que é onde eu moro, e a gente foi em uma churrascaria, e ele colocou na mesa uma série de alunos deles que já geraram uma série de resultados, mas são resultados fantasmagóricos, resultados avassaladores, e a admiração que as pessoas olhavam para você, o respeito que elas tinham, fizeram com que o meu respeito aumentasse ainda mais, por isso que é tão bom contar com você nesse projeto. Bruno? Muito obrigado, Fernando, pelo voto de confiança, quem nos assistiu até agora. Sem dúvida, a nossa missão aqui é poder impactar o maior número possível de pessoas e apresentar esse mercado belíssimo, que é o mercado de marketing de afiliados. E agora, Fernando, a gente se vê lá dentro do Blogmatic, dentro dos nossos treinamentos exclusivos. Legal, Bruno, estou te esperando, e você que está me vendo agora, estou te esperando lá dentro. Aqui em cima ou aqui embaixo tem um botão, garanta já acesso ao Blogmatic, blogmatic.com.br. O sucesso te espera. Valeu, galera!